Você vai ter lá! Você vai ter lá! Foram presas ontem aqui no município de Peixoto de Azevedo, Catiane Salomão, de 33 anos de idade, Sheila Oliveira, de 26 anos de idade. Ela promoveram desordem e agressões aqui na sede do 22º Batalhão de Polícia Militar de Peixoto de Azevedo. Agrediu a nossa equipe de reportagem, policiais militares. Foi necessário oito policiais para conter os ânions da Sheila e também da Catiane, que um efeito de alteração de humor, mal-estar, acabou agredindo a nossa equipe de reportagem, com socos e pontapés, bem como também alguns policiais militares. Foi necessário o uso da força moderada para conter os ânions da suspeita. O fato aconteceu e iniciou aqui no corredor do 22º Batalhão de Polícia Militar de Peixoto de Azevedo. Ela acabou tentando agredir a cozinheira dessa unidade militar, posteriormente foi contida pelos policiais militares, e ela começou uma agressão contra o capitão da Polícia Militar, contra o tenente, contra o major também da Polícia Militar, contra a nossa equipe de reportagem, enfim, foi cenas de terrorismo promovido pela Catiane, de 33 anos de idade. Após todas essas agressões, ela foi conduzida até a viatura da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, e posteriormente conduzida até a Delegacia de Polícia Civil, feito flagrante. Ela deve responder pelos crimes de desacato de autoridade, resistência à prisão, agressões e depredação ao patrimônio público. Por quê? Porque ela tentou quebrar a viatura da Polícia Militar, bem como também quebrou a vidraça, que faz a divisa entre o corredor e a sala onde é feito o cupom Central de Operações da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo.